Música Salva-me conforme a Tua palavra Música 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 Essa que irá certo ao derrubar Eu quero ser o saldo da vogueira Diga grande qualquer hora em qualquer lugar Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Diga grande qualquer hora em qualquer lugar Meu Deus, 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 meu Deus Adorei, adora e aéni Eu quer ser aquele hirmau e a minha sorte Eu quero ser ele Mondição ao derrubar Que seria? Folem para o Senhor Assar o Senhor E assim uma mistura Amém. 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 Eu estou te perguntando se você quer fazer parte da ideia, da labareda, da senhora. Eu quero te perguntar se você tem acesso ao Senhor. A igreja de menos é onde você vai com pregada e reunião. O que importa é você receber a Jesus e mudar a divina. O que importa é você aceitar a Jesus e começar a crenhar alguns caminhos nessa terra. Jesus está voltando à igreja. O que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito? O que darei eu ao Senhor? O Senhor, Jesus está voltando à igreja. Jesus está voltando a igreja. O Senhor, Jesus está voltando a igreja. 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 Aquele que diz que é super homem, irmão, pensa, aceita Jesus e ajuda divina. Ninguém é forte, ninguém é super homem, é super mulher. Aquele que está de fé, cuja para que não caia. Mas se você cair, existe o Deus, pode voltar do meu, que já sabe, minha irmã, minha irmã. Aquele que está de fé, cuja para que não caia, minha irmã, minha irmã. Aquele que está de noite, a palavra nos diz que aquele que crer no Senhor, brilho de águas vivas, cuirão. Você é um anuncial, você é um anuncial de fonte viva, querido. Aonde você for, aonde você for, vidas serão alcançadas, porque nós somos o verdadeiro evangelho de Cristo nessa terra. Só que é triste ver quantas pessoas têm desvergonhado de Jesus. Se você pergunta, você é cliente, não é uma igreja? Onde está o povo de Deus? Onde está o povo de Deus? Existe nessa noite o povo de Deus neste lugar? Existe nessa noite uma geração santa? Onde está o povo de Deus? Amém. Amém.